Aí agora tudo é ele gente, tudo é eu, é porque eu falei que acabou a energia né, acabou a energia, ai estou com os peixes de sabão carinho aqui Olha aqui quem banhou, tudo bem você? É logo você, fala pessoal eu tomei banho, fala eu tomei banho, eu to lindão Olha como eu to lindão gente, bonito, só o charme, só o charme Vamos apresentar a Lulu para o pessoal, essa aqui gente é a Dona Lulu, para quem está chegando agora né, me perguntou A Dona Lulu me acompanha há 12 anos, sim, é porque eu estou falando de novo da Lulu gente, porque tem muito seguidor novo que está perguntando para mim da Dona Lulu Que a Lulu está sempre nos vídeos, a Lulu é uma senhorinha de idade, já tem 12 anos né, e ela não gosta de que pegue na mão, ela não gosta, mas você pode ver que ela está sempre nos vídeos Sempre me acompanhando, aonde eu vou a Lulu está atrás gente, sempre andando comigo me acompanhando, dorme no meu quarto Se eu não deixo ela, se eu fecho a porta e esqueço ela está para fora, ela fica arranhando até eu abrir Então essa é a Dona Lulu gente, para quem estava curioso, querendo saber da Luluzinha, querendo saber porque ela é manquinha gente Ela é manquinha, porque ela foi atropelada, quando ela tinha menos de um ano de idade Antes dela ter um ano de idade, ela foi atropelada, aí a gente cuidou dela e ficou manquinha né, infelizmente, mas ficou com o pezinho